Agora eu fiquei doce Dizem cá que eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo Quando eu passava por você Na minha sejur Você nem me olhava Fazia de tudo pra me ver Pra me perceber Mas nem me olhava Aí veio a herança do meu pé E resolveu os meus problemas Minha situação E do dia pra noite Fiquei rico, tô naibico, tô bonito Tô andando igual patrão E agora você diz Vem cá que eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo E agora eu fiquei doce, 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 doce 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 E agora eu fiquei doce, 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 doce E agora eu fiquei doce, 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 doce E agora eu fiquei doce, 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 doce Obrigado.